Se uma pessoa tem inveja, ela é capaz de destruir você com o olhar de inveja dela. Por isso a palavra de Deus também nos orienta, cuidado com as pessoas que estão mais perto de você, por aquilo que você revela, de coisas que são tua para ela. Nem todo mundo é de confiança, e eu digo mais, muitas das suas orações não foram respondidas, porque você não guardou sigilo delas. O sigilo é uma arma de poder para vencer numa batalha. Vamos supor, você tem um sonho de montar uma empresa. Guarda isso dentro do teu coração. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu tive uma inspiração, e Deus já me mostrou até o terreno, eu vou comprar e vou montar uma empresa lá. O inimigo da inveja estava do teu lado, roubou o teu sonho, roubou, as coisas não andam. Você tenta comprar aquele terreno, não andam. Você tenta construir naquele lugar, não andam, porque a inveja daquela pessoa que não era de confiança amarrou você. E daí você vê, por exemplo, uma mulher que fala muito bem do marido, talvez para aquela mulher que mais é invejosa. Que ela queria ter um marido igual aquele. É, tem muitas mulheres assim. E tentando você falar, ela rouba a tua graça pela inveja. Quando você menos pensar, o teu marido deixa você para morar com outra. A inveja mata. Santo Agostinho sofreu tanto com a inveja, Que ele, não está aqui o livro de oração de poder um. Mas no livro de oração de poder um, Santo Agostinho fez uma oração contra a inveja. Que dá três páginas. Está lá na página 68 do livro de poder um. Oração contra a inveja. Se você tem uma intenção, para colocar para Deus, Faça isso em sigilo. A palavra de Deus diz, em silêncio. Abandona-se no Senhor, em silêncio. Nós não temos silêncio. Cuidado com aquela vizinha, ou com aquele amigo, Nunca te deu uma comida. De repente, leva uma comida na tua casa. Você acha que não tem um trabalho feito naquela comida para você, Para destruir você? Sim! Ai Jesus, é? Nós atendemos nesse campo de libertação há anos. E sabemos de todas as artimanhas do inimigo. Por exemplo, nós temos um caso. Não vou dizer a cidade, para não expor a família. Todo dia tinha uma pessoa que queria fazer sociedade com esse empresário. E ele não queria. Porque dentro dele, a sociedade não dava muito certo. Um belo dia, ele contratou uma mãe de santo. Fez uma comida na casa dele. E convidou essa pessoa para ir lá comer. Fez um trabalho em cima daquela comida. Para ele aceitar a sociedade. E ele comeu a comida. E de repente ele mudou. Aceitou a sociedade. E a vida dele foi por água abaixo. Eu quero dizer para vocês que o mal existe, meus irmãos. O demônio está aí para destruir a nossa vida. Cuidado com os presentes que você ganha, que você não sabe de onde que vem. Uma mulher que fazia cirurgia, não conseguia descobrir a doença dela. Um dia, meu fundador foi na casa dela. E Deus revelou ao meu fundador. O trabalho, foi feito um trabalho para destruir a vida desta mulher. E está dentro do travesseiro. E está dentro do travesseiro. Cortou o travesseiro. Todas as penas trabalhadas no centro espírita. A partir do momento que destruiu o travesseiro, a doença da mulher foi destruída. De repente, existem alguns casos que a pessoa começa a ficar doente, doente, doente. E não sabe. Cuidado com as roupas que vocês compram. Os lugares que vocês compram. Nem tudo vem de Deus. E essa sabedoria, essa prudência. Quem vai nos dando é o Espírito Santo. É a missa que nós vamos comungando. Que Jesus vai dizendo para nós. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Quero contar um testemunho para vocês. Há um tempo atrás. Deve ter uns oito anos. Eu cheguei um dia que eu não queria mais se pregar. Tinha uma mulher dentro da nossa casa. E essa mulher fazia mandinga. E a gente não sabia que essa mulher era do mal. E essa mulher. Ela trouxe muitos danos. Para a vida do meu fundador. Para a minha vida. Um dia ela deu uma melancia para o meu fundador. Ele comeu. Passou muito mal. E Deus revelou para ele. Que aquela mulher tinha feito um trabalho em cima daquela melancia. Para destruir ele. E eu então. Comecei a ficar mal. Eu não queria mais se pregar. Eu não queria mais viajar. Eu não queria mais atender as pessoas. Quando eu vi aquele monte de gente na porta da minha casa. Ia me dando um negócio assim. Eu não quero atender. Mas eu sabia que não era uma coisa minha. E eu fui falar com o meu fundador. O meu fundador é tudo na minha vida. Tudo eu falo para ele. Quando a gente tem esse amor pelo fundador. As coisas andam muito mais. De forma mais bela. E eu falei para ele. Está acontecendo isso. Eu não quero pregar. Eu não quero evangelizar. E é uma coisa muito estranha. Ele disse assim para mim. Filha. Você vai fazer o Salmo 90. Três vezes ao dia. De manhã. De tarde. E de noite. E lá na nossa chácara. A gente prega um retiro de dois em dois meses. Eu e ele. Ele faz muito exorcismo. Porque Deus usa muito dele no exorcismo. Inclusive o óleo que ele abençoa. Que ele exorciza lá. Nossa. É um óleo assim. De muito poder. As pessoas têm alcançado muito milagre. Por intermédio deste óleo. E aí ele disse assim. Você vai pegar esse óleo. Quando você rezar de manhã. O Salmo 90. Você vai se ungir com esse óleo. Quando você rezar de novo. O Salmo 90. À tarde. Você vai se ungir com esse óleo. Quando você rezar de noite. Esse Salmo 90. Você vai se ungir com esse óleo. E eu comecei a fazer isso. Eu consegui entender. Que o que faz o milagre na vida de uma pessoa. É a obediência. A fidelidade em fazer aquela oração. Quando. Existe uma pessoa na frente. Que diz para você. Filho. Nós vamos traçar um caminho de oração com você. Uma coisa é você dizer assim. Todo dia eu rezo um Salmo. Outra coisa é eu dizer para você. Olha. Hoje. Você vai rezar o Salmo 1. Amanhã o Salmo 2. Depois de amanhã o Salmo 3. E se esquecer de rezar um dia. Até a meia noite. Tem que voltar no 1 de novo. Isso é difícil. Não pensem vocês que é fácil fazer isso. Mas eu quero que vocês entendam. Que Deus foi colocando para mim. Para o meu fundador. Que nós precisamos ter disciplina na oração. É a obediência dessa disciplina. Que faz o milagre acontecer. Todo dia eu rezava de manhã. De tarde e de noite. Aquele Salmo 90. Eu acho que não deu um mês. Eu fui para o retiro do Padre Wilton. E eu caí nos plantos de choro. Mas houve uma libertação. Que eu senti assim. Sabe. O meu ser inteiro queimando. E eu chorei. 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 Que eu não conseguia mais parar de chorar. Passou. Eu fui embora. E Deus me revelou. Alguém desejou o mal para você nunca mais pregar. Então eu comecei a rezar o meu rosário. Pedindo para o Espírito Santo. Que não desse um minuto de paz para aquela pessoa. Enquanto ela não revelasse para mim. Que ela tinha desejado o mal para eu nunca mais sair pregando. Comecei o rosário. Não deu uma semana. A pessoa foi inquietada pelo Espírito Santo. Chegou até mim. E disse assim. Chegou chorando até. E essa pessoa olhou para mim e disse assim. Eu vim pedir perdão para você. Porque eu estava fazendo uma oração. E eu queria muito que você tivesse um câncer de garganta. Para você nunca mais pregar. Ela falou isso para mim. E eu me arrepiei inteira. E ela olhou para mim e falou assim. Eu te peço perdão. E hoje. Em nome de Jesus. Eu quebro esse mal que eu desejei para você. Eu perdoei. Amei profundamente esta pessoa. E desde esse dia. Minha vontade de pregar, de evangelizar. Voltou em forma duplicada. Existe muito mal que desejam para nós. Que está escondido. Mas a oração é a luz. E só pela oração. Que eu vou conseguir. Com que a luz brilhe. Para me mostrar. Onde está a raiz do meu problema. De repente você ir à missa todo dia. E do nada você para de ir à missa. Você acha que isso é normal? Não é. De jeito nenhum. De repente você rezava o rosário todo dia. Olha meus irmãos. Tem muita gente que tem inveja da tua vida de oração. E por isso do nada você para de rezar. E você acha que não precisa rezar tanto. E não precisa de fazer tanta missa. E não precisa de ir em tanto rosário. E não precisa rezar meu ave maria. Pode ter certeza que tem alguma coisa por trás disso. Mas é a oração. Que vai fazer brilhar na tua vida. Aonde está a raiz do problema. Quantos que a gente vê. Que está dentro da igreja. Engajado com Deus. E se perde no meio do caminho. Porque o mal existe. E o mal está aí. Para destruir você. Quantas pessoas que você põe para trabalhar dentro da tua casa. E todo dia você chega e a tua imagem está quebrada. Porque odeia as imagens. Será que aquela pessoa é uma pessoa certa para trabalhar na tua casa? Será que uma pessoa que carrega sobre ela um mal. Que faz pacto com seitas e com tantas outras coisas. É a pessoa correta para fazer comida para você. E de repente você tem aquela sonolência. E você tem aquela sonolência. Aquele mal estar. Aquele desânimo. Que você não consegue fazer nada na tua vida. E você acha que isso provém do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo. É o Espírito Santo de coragem. De repente você é aquele casal exemplo dentro da igreja. E do dia para a noite a tua vida vira uma bagunça. O teu marido vai morar com outro. Pode ter certeza que existe uma raiz maligna por trás de tudo isso. E se você não dobrar o teu joelho. E rezar. E fazer muita súplica. Libertação. Pedir ajuda. Muitas vezes você acaba morrendo doente. Muitas vezes você perde até a tua fé. Não acredita mais em nada. De repente você é uma pessoa. Que é bonito. Tem tudo para ter uma namorada. E por que que não arruma essa namorada? Você acha que é vontade de Deus que você termina a tua vida sozinho? Não. Existe alguma raiz que está por trás disso. A minha família. Minha mãe morava em casa alugada. Meu pai morava em casa. Aliás, meus pais moravam em casa alugada. Minha irmã morava em casa alugada. Minha irmã morava em casa alugada. Todo mundo morava em casa alugada. Um dia. Eu estava em oração. E Deus falou comigo. Só pode ter uma raiz aí. Não é normal todo mundo morar em casa alugada? É vontade de Deus que você tenha pelo menos uma casa própria. Que você tenha uma dignidade. É um carro. Isso não é contra a vontade de Deus. Porque se você tem uma casa boa, gostosa, aconchegante, dorme bem. Você vai ser melhor no outro dia. Não é errado pedir uma casa assim para Deus. Não é errado pedir um carro novo para Deus. Mas Deus tem tanta coisa para se preocupar. E daí Ele quer se preocupar também com você. Tem gente que não compra uma casa própria porque não faz oração. Tem gente que não troca de carro porque não faz oração. Fica lá. É uma falsa até humildade, né? Dizer. Ah, mas eu estou rezando para Deus me dar um carrinho simples. Como se Deus fosse incapaz de te dar um carro bom. Um carro novo. Será que você está sendo verdadeiro diante de Deus? Será que o teu coração deseja mesmo um carrinho simples, velho? Depois Deus dá um carro simples e velho para você. Amanhã está você xingando na esquina porque o carro quebrou. Porque está lá. E o pior é que quando você vê alguém passando com um carrão. Você fala, ei, esse está podendo, menos eu, né? Ainda fica com inveja do outro. Eu digo para você, meus irmãos, que muitos dos milagres não acontecem na nossa vida. Porque nós não rezamos. Porque nós não colocamos como meta diante de Deus. É a nossa verdade que vai gerar o milagre na nossa vida. E muitas vezes Deus não dá o fusca para você. Porque Ele sabe que se Ele der aquele fusca para você, velho, vai dar mais trabalho para Ele ainda. Mas Deus quer te dar o que é melhor. Um dia eu perguntei para o Senhor. Tudo que Deus me dá é de primeira mão. Até quando uma pessoa pega e me dá uma toalha de banho, é a melhor toalha de banho. E eu perguntei para Jesus, Jesus, o Senhor só me dá aquilo que é de melhor. E Jesus falou para mim, porque eu quero que você me dê o teu melhor também. Há momentos na nossa vida que nós precisamos, meus irmãos, fazer metas de oração. Então eu fui vendo que eu precisava rezar pela minha família. Comecei a rezar, vocês sabem que eu rezo muito as orações de meta, porque foi o que mudou e é o que muda mesmo. Dá muito resultado. Uma coisa é você rezar um rosário e colocar dez filhos no rosário. Outra coisa é você rezar um rosário direcionado para o filho mais difícil. É outra coisa. De repente a gente quer lutar para tanta gente e não luta por ninguém. Mas eu vou ver quem é o mais difícil na minha casa. É por isso que eu vou rezar. Porque se na hora que você resolver o problema de um, às vezes você resolve o problema de todos os outros. Rezar de forma organizada. Ter um caderno de metas com ordem. Escrever nesse caderno. Olha, Senhor, eu quero ganhar uma casa assim, assim, assim. Eu quero ganhar um carro assim, assim. Eu quero que meu filho se converta. Eu quero que ele tenha uma intimidade profunda com a Eucaristia. E com a Virgem Maria. Isso é diferente, gente. É outra coisa. Eu comecei a fazer metas de oração para o meu pai, para a minha mãe, para a minha família. Rezava os 54 dias de terço. Terminava os 54 dias de terço, começava os 150 salmos. Terminava os 150 salmos, começava os 31 dias de provérbios. Terminava os provérbios, começava a novena da Via Sacra. Terminava a novena da Via Sacra, começava a oração dos 40 Pai Nosso, que é uma oração fortíssima. 40 Pai Nosso, durante 40 dias. É, tem um folhetinho lá na livraria, se você quiser a meditação. Terminava os 40 Pai Nosso, começava 90 salve rainha durante 9 dias. É assim que se reza. Até que um dia, depois de tantas orações, eu estava voltando de Maringá. Deus fala conosco assim, Deus nos surpreende, gente. Na hora que você nem está esperando que Deus vai falar com você, Ele te visita e fala com você. É como um raio impetuoso que entra dentro do teu coração e Deus revela onde está a raiz do problema. Por isso que é bom a gente rezar. Naquela hora veio como um raio. E Deus falou comigo. Na volta de Maringá até Ponta Grossa, Deus disse assim. Quem, o empecilho da tua família não ter conseguido casa própria, está no teu avô. O teu avô morreu em pecado. O teu avô está no purgatório. Parece loucura dizer isso, né? Eu não sabia nada do pai da minha mãe, dessas coisas. Foi Deus que me falou. Eu imediatamente liguei para minha mãe e falei, olha mãe. Deus mostrou para mim, que o problema de vocês todos, quem está segurando a graça de vocês é o avô, é o nosso avô. Pai do meu pai. A minha mãe nunca tinha dito nada para mim. Ela pegou e disse assim, minha filha, sabe que você tem razão? E eu vou até te dizer, que pecado que teu avô morreu. Ele nunca quis casar com a sua avó. Eles viveram a vida inteira em pecado de fornicação. E morreu com esse pecado. Eu não tenho dúvida que por causa desse pecado, meu avô estava no purgatório. Quando Deus me revelou isso e minha mãe falou isso, já me veio uma luz de fazer as missas gregorianas pela alma do meu avô. Que pouquíssimos padres fazem missa gregoriana. São 30 dias de missa seguido só nesta única intenção. Eu arrumei um padre e mandei esse padre fazer 30 dias de missa para mim. Paga uma taxa que a cura pede para pagar. Paguei as missas. 30 dias de missa. Esse padre chegou para mim e falou assim, nunca mais eu quero fazer missa gregoriana. Ele sofreu horrores nesses 30 dias de missa. Horrores. Mas quando terminou esses 30 dias de missa, Deus libertou a minha família inteira. Meu pai. De repente, ele tinha uma casa vendida, uma casa em Mato Grosso. E a pessoa não deu conta de pagar, devolveu a casa para ele. Meu irmão comprou a casa própria, minha irmã comprou a casa própria e desenrolou toda a situação da minha família. Toda. Vocês estão entendendo a importância de se rezar, gente? As pessoas podem dizer para você que é exagero. As pessoas podem olhar para você e falar, para que ficar rezando tanto? Desse jeito você vai ficar louco. Eu digo para você, se fica louco se você não rezar. Porque a oração, ela vai dissolvendo nossos problemas, como o sol do meio-dia dissolve a escuridão da noite. A oração é essa luz que vai iluminando nossos caminhos e vai nos fazendo andar com plena segurança. A oração, ela é a luz que brilha, que ilumina e que mostra onde está a raiz do nosso problema. Só a oração pode fazer isso. Então, para que eu possa ver resultado nas minhas orações, a palavra de Deus está dizendo, Abandona-te em silêncio, os desejos do teu coração. Canal YouTube, Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe.